Posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Art. 1205. A posse pode ser adquirida, inciso I, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, inciso II, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação.